Estamos de volta ao vivo para toda a região e também para o Brasil e para o mundo pela internet, no nosso Facebook e também no portal de notícias SBTinterior.com. E dezenas de pessoas se reuniram ontem à tarde em Arasatuba para protestar contra o governo do presidente Michel Temer. Este foi o primeiro ato realizado na cidade. Os manifestantes estavam com faixas e também camisetas pedindo a saída de Temer. Eles também gritaram palavras de ordem pedindo novas eleições presidenciais. A polícia militar acompanhou o protesto, que seguiu o Pacífico realmente como deve ser. Os participantes saíram da Praça Getúlio Vargas e fizeram uma caminhada até a Praça João Pessoa, as duas ali no centro da cidade. O número total de manifestantes não foi informado.